Foram retomadas nesta segunda-feira as buscas a um adolescente desaparecido no rio Santo Antônio, na zona rural de Assucena. Segundo informações, quatro pessoas se refrescavam do calor tomando banho no rio, quando duas delas começaram a ser puxadas pela correnteza. E é a Gisele que vai contar dessa ocorrência pra gente, né Gisele? Nicomedes, de acordo com testemunhas, quatro adolescentes com idades entre 12 e 16 anos estavam brincando nas águas do rio Santo Antônio, em Assucena, quando dois deles começaram a afundar. Pessoas que estavam ali correram imediatamente pra tentar ajudar os dois adolescentes, mas conseguiram apenas salvar um deles, o outro, Cauã Fernandes dos Santos, de 16 anos, ele afundou e não foi mais visto. As buscas foram retomadas nesta segunda-feira, este afogamento aconteceu ontem, né, e por pouco a gente não fala de mais pessoas desaparecidas aqui, né Nico? Ontem, na verdade, este fim de semana fez muito calor aqui na região do Vale do Aço e as pessoas acabam procurando locais pra poder se refrescarem, né, diante de tanto calor. E o rio é o principal deles, talvez por ser mais acessível também. A gente lembra de um outro caso que aconteceu em agosto deste ano, também no Rio Santo Antônio, porém, em NAC. Dois irmãos, um de 10 e 12 anos, eu não sei se você se lembra deste caso, Nico, nós acompanhamos bem de perto esta situação. Dois irmãos, um de 10 e 12 anos de idade, se afogaram no Rio Santo Antônio quando tentaram atravessar o rio. Eles perderam o apoio dos pés, afundaram. O corpo de bombeiros conseguiu resgatar o corpo de um destes irmãos, mas infelizmente até hoje o corpo do outro não foi encontrado. O corpo de bombeiros sempre orienta, né, Nico, que nesta época do ano evitar os rios, né, principalmente, porque ele é bem traçoeiro, não sabe o que tem no fundo da água, como que está a movimentação ali do banco de areia. Então, todo cuidado é muito pouco, né, Nico, durante esta alta temporada de calor. Eu volto com você. Só tem que tomar cuidado, né, vai se banhar, vai ser... é o mesmo caso anterior que eu falei, que de manhã azul, né, esse caso de açucena. Aí vale pra nós aqui também, no Rio Doce, no Rio Suaçuí, cachoeiras, tomar cuidado, gente. Vai se refrescar e arruma um tormento maior, né. Tem horas que é melhor ficar como eu mesmo, passando calor quieto lá no sol quente, né. É, estamos banhando chuveiro, mesmo assim com a porta trancada. É, ninguém chega perto de mim que eu tô tomando banho, não. Não confio nem água, né, melhor não.